Fala seus passadores de aloe vera no foreves, manda um cê vai morrer cê vai morrer pro meu irmão Felipe que fica o dia em todo em casa treinando pra participar do programa Quilos Mortais é o Jonathan Oliveira do Santos o cara treina pro Quilos Mortais ele tá treinando pro Quilos Mortais, o gordo não pode mais fazer gordofobia, não pode mais não pode? já tomei um strike no Instagram por gordofobia era só o vídeo de uma gorda caindo em cima de umas pessoas dava assim ó, hey strike tru 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 os barulhos de boliche pararam, bullying, não sei o que e o outro que era um anão dançando, como é que é aquelas danças de rua? street dance e quando o anão foi pra frente, tipo o bichinho de Toy Story e aí, bullying também e o outro era um cara com umas tetas gigantes nudismo, nudez que era eu com a cara do Ismael Malakamawena eu to por um traço de ser expulso do Instagram por umas besteiras não dá né, cara é, foda faz o teu Telegram vai ganhar dinheiro como no Telegram pode cobrar pra você entrar no grupo olha só, Pedro qual foi o primeiro? quanto já ganhou no teu? não, eu não cobrei ninguém uma gorda escada sim, ela tá aparecendo assim hey, strike joguinho fala gurises, manda um abraço pros meus queridos amigos Gabriel e Simon e manda um te mexe gordo te mexe gordo pra eles também, abraço e vida longa ao Caixa Preto, Eduardo Moreira Pedrão, manda um Julisse perdi o óleo Julisse, perdi o óleo pra quem, Julisse? e um glorioso fuderinozinho glorioso fuderinozinho é o Vinicuzinho o que? o que? como é que foi? aquela coisa do videogame hey, strike ele gosta as piadas proibidas na RBS um baixinho ri aqui, meu é, meu às oito e sete quem sabe faz ao vivo é, meu